Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde se cuidando. Vamos dar início a correção das atividades do capítulo 18, Moluscos e Anelídeos. Vamos iniciar com o investigue na página 231. O Argonauta é uma espécie de polvo encontrado em águas quentes de todo o mundo, especialmente no mar do Mediterrâneo. A fêmea mede aproximadamente 50 cm e o macho 8 cm. Apenas a fêmea, porém, produz a concha, que é esbranquiçada. Nesses animais, qual é a finalidade da concha? Nesse caso, a concha produzida pelas fêmeas, desses moluscos, é utilizada na época de reprodução para envolver seus ovos e assim vai proteger. Beleza? A fêmea reproduz apenas uma vez na sua vida, pois morre logo após o nascimento dos filhotes. Beleza? Exercício de sua memória, página 285. Exercício 1. Sete três características exclusivas dos moluscos. No caso, seriam, que são animais invertebrados, que possuem manto, rádula, exceto os bivalves. A rádula é a língua raspadora e o pé musculoso ou tentáculos para sua locomoção. Dois, o filo molusca surgiu no início da era paleozoica, há cerca de 500 milhões de anos, sendo representado por milhares de espécies. Os mares antigos apresentavam grande biodiversidade, comprovada pelos milhares de fósseis encontrados em seus sedimentos. No litoral sul do Brasil, são encontrados amontoados de conchas de moluscos, denominados sambaquis. Nesse contexto, identifica as características gerais dos organismos representados nesse filo. No caso, são invertebrados de corpo mole, mas a maioria possui uma estrutura rígida de proteção, que no caso é a concha. 3. Uma estrutura comum no tubo digestório de várias classes de moluscos é a rádula, que funciona como uma língua raspadora e trituradora de alimentos. Porém, nos bivalves, a rádula está ausente. Por quê? Esses animais são filtradores e assim eles vão se alimentar de pequenos organismos que a água do mar leva para o seu corpo. Beleza? 4. As ostras, pertencentes ao filo molusco, classe bivalve, são de grande interesse econômico para o homem por diversas razões. As ostras, períferas, despertam interesses econômicos pelo fato de poderem desenvolver, entre o manto e a concha, as famosas pérolas. Sobre esses organismos, respondo o que se pede. Ah, como são formadas as pérolas naturais? No caso, são formadas como um parasita ou um grão de areia, penetra entre a concha e o manto e eixo o envolve com uma série de camadas nácar e carbonato de cálcio, que é um tipo de sal. B. Qual a importância do processo de formação de pérolas para os ostras? No caso, seria o mecanismo de defesa. Inga, chega da página 238. A irudoterapia é uma terapia bastante impressionante. Consiste no uso terapêutico da espécie irudus medicinalis, que é um verme aquático parente das minhocas que suga o sangue do paciente. Qual o efeito dessa técnica sobre o paciente em que ela se baseia? No caso, seria o tratamento feito por alilídeos, que no caso é a sangue suga, em que na saliva desses anilídeos tem muitas substâncias medicinais de efeitos amalgésicos anti-inflamatórios. E a substância mais importante é a irudina, que é um poderoso anticoagulante. E essa técnica é, portanto, utilizada para casos de tratamento de varizes, doenças de cabeça e musculares. Beleza? Exercício da memória. Exercício 1 Muita gente confunde as lesmas com planárias. A partir do seu conhecimento sobre esses animais, menciona uma característica que pode aproximá-las e outras que as diferenciam. No caso, o que pode aproximar uma lesma de uma planária é, por exemplo, a ausência de concha. E o que pode usar para diferenciar a lesma da planária são alguns aspectos, como na lesma existe um organismo mais evoluído, com a presença de um sistema digestório completo, e na planária o sistema digestório é incompleto, porque a planária é um plateumito e tem somente a presença da boca. Beleza? Os plateumitos possuem boca e não possuem ânus. Já os moluxos, que é a lesma, possuem boca e ânus. Tá bom? 2. O fundo do mar está repleto de mais variados seres vivos. Pelo que você estudou sobre os moluscos e anelídeos, cite duas espécies de moluscos e uma de anelídeos, que podem viver rastejando no fundo do mar. No caso dos moluscos, existem as lesmas e os caramujos, que podem viver no fundo do mar. Já com os anelídeos, existem os nereis, que é um exemplar de uma poliqueta. Beleza? 3. Sente duas características que justifiquem o fato das minhocas serem mais avançadas evolutivamente do que as planárias. No caso, a gente pode colocar o corpo segmentado, que os anelídeos têm corpos segmentados em anéis, e também a presença do sistema cardiovascular fechado e sangue vermelho com hemoglobina, já que as planárias são vermes achatados e sem o sistema cardiovascular. 4. O Departamento da Agricultura da Irlanda do Norte prevê uma queda de um terço em sua produção agrícola devido a uma praga que está atacando e reduzindo a população de minhoca nas regiões. Qual a importância das minhocas para a agricultura? No caso, as minhocas cavam galerias que facilitam a circulação do oxigênio no processo de aeração e água no subsolo, além de fertilizar o terreno com o húmus produzido por ela. Beleza? As minhocas pertencem ao filo dos anelídeos e a classe 2, oligoquetas, que são os anelídeos com poucas estruturas de locomoção. Beleza? Que são poucas cerdas. Ciência Prática, página 242, exercício 1. A Baía de Guanabara mantém uma relação de interdependência com vários ecossistemas a que se integra. A qualidade das águas não poderia deixar de ser influenciada pela carga poluidora lançada nos rios de seu entorno e no espelho d'água. Os mexilhões podem ser utilizados como bioindicadores para o monitoramento da população em ambientes marinhos devido a sua capacidade de filtração. Eles filtram a água do mar. Beleza? 2. A rádula, presente em certos moluscos, tem por função ralar os alimentos. 3. As atividades das minhocas favorecem a agricultura, pois reduz a compactação e facilita a aeração do solo. Entretanto, em função das características climáticas do semiárido nordestino, o uso de minhocas na lavoura não é recomendado devido a baixa sobrevivência desses animais na região. Isso ocorre porque, há um aumento da desidratação prejudicando a respiração, pois as minhocas respiram pela pele. 4. Uma pessoa tem alergia a moluscos. Em um restaurante, onde são servidos os frutos do mar, ela pode comer sem problemas pratos que contêm o camarão e a lagosta, pois são crustáceos. 5. O menino de 5 anos foi levado ao cirurgião Joseph Upton, em Boston. O Dr. Upton reconstruiu a orelha do menino após este ter sido mordido por um cão. Mas depois de 4 dias, o fluxo sanguíneo da orelha foi bloqueado. Se o fluxo não fosse reestabelecido rapidamente, a cirurgia seria mal sucedida. Para desobstruir os vasos sanguíneos, o Dr. optou por uma velha técnica. Colocou 24 sanguessugas sobre o menino. Interpretando o texto dado, assinale a alternativa incorreta. No caso, a incorreta seria a letra C. Em que as sanguessugas liberam um poderoso agente anticoagulante que facilita a desobstrução dos vasos sanguíneos, permitindo que a orelha do menino fosse irrigada. No caso, essa seria a errada. Beleza? Eles liberam um agente anticoagulante que facilita o transporte de sangue pelo corpo da pessoa. Beleza? 6. Um biólogo encontra uma espécie de animal de aspecto vermiforme. A princípio, fique em dúvida se este é um representante do filo anélida ou nematoda. Anelídeos ou nemateuminos. Para decidir entre as duas opções, você recomendaria que ele examinasse a presença da segmentação corporal, pois os anelídeos têm o corpo segmentado em anéis. 7. A compostagem é um processo biológico controlado que consiste na transformação de resíduos orgânicos em humos. Dela participam diversos tipos de micro-organismos e também vermes como a minhoca. Na vermicompostagem, as minhocas são usadas para digerir matéria orgânica e melhorando o arejamento e drenagem do material. Beleza? As minhocas são animais monóicos que realizam fecundação cruzada e possuem desenvolvimento direto. Letra E. Beleza? Galera, um abraço. Qualquer dúvida, estou no grupo à disposição. Tá bom? Não deixem suas dúvidas se acumularem. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.